É bastante gente. E quantos anos tem a empresa? Vai fazer 13. Em abril faz 13. Mas são mais de 30, 40 áreas diferentes. E nós temos jornalistas, RP, pessoal de economia, administrador. E a entrega que a gente tem é muito a união. Se for pensar em comunicação, que é PP, RP e jornal, é muito a união disso. Porque a gente tem uma parte de conteúdo, que é essencialmente jornalismo. A gente tem uma parte de relacionamento, que é essencialmente relações públicas. E a gente tem uma parte de propaganda, propriamente dita, que é totalmente PP. Então é a apoteose da comunicação, é a junção de todas as áreas. E muita criatividade, evidentemente. Pois é. O que te colocou nisso? Tu te enfronhaste nisso a partir do quê? Talvez jornalismo. Pois é, foi meio que consequência. Não teve tanto planejamento. Porque quando eu passei no vestibular, eu passei para o segundo semestre da federal. Então quer dizer que eu fiquei meio ano ali, em casa, sem ter o que fazer. Na época, a gente estava com... Isso era meados dos anos 90, 97. Então o computador e a internet começando a surgir. Então como o custo do telefone era muito caro durante o dia, o que eu fazia? A madrugada dentro, fuçando na internet. Ah, um filho econômico ainda por cima. Era com o dinheiro do teu pai. E não precisava disputar o computador. Porque na madrugada, todo mundo ia dormir, eu virava a noite ali. E era um computador. Era um computador familiar. Na época era um e-mail familiar, era um computador. Era um para todo mundo. Para todo mundo. E ali eu comecei a, totalmente sozinho, ir pesquisando. Putz, mas como é que isso vem parar aqui? Como é que se criam essas páginas? O que está por trás da internet? Então foi ali que eu comecei a aprender essa área de como subir, como colocar de pé alguma coisa, alguma plataforma na internet. E quando eu fiz faculdade, eu sempre fui tentando linkar esse conhecimento que eu tive sozinho com as entregas que eu tinha para a faculdade. Então muitas vezes fazia site como uma entrega de trabalho de faculdade. E comecei a estagiar em empresas que estavam mais voltadas com o digital e estavam me afastando mesmo do jornalismo propriamente dito. Isso acabou acontecendo depois, quando eu já tinha estabelecido a W3, que foi em 2000, 2003, eu acabei fazendo... Em 2002 eu fiz o Caras Novas e daí tive a oportunidade de trabalhar com o jornalismo propriamente dito, o clássico. Qual é o teu papel exatamente na W? Hoje eu sou o presidente da agência, o CEO. Então o que é o dia a dia do presidente? Tem uma parte administrativa, tem uma parte de venda, tem uma parte de... Como é que é? É de tudo um pouco, acho que é por isso que é bacana, porque completa bem o meu perfil, assim, né? Eu sou um cara extremamente inquieto que quer saber de tudo. Então tem um papel muito forte, que é uma das coisas que eu mais gosto de gestão de pessoas, então de conhecer as pessoas que estão na equipe, de poder cultivar elas dentro da empresa, porque nosso pensamento quando a gente montou a agência era fazer um espaço que se a gente não fosse dono, a gente ia querer muito trabalhar ali. Então isso foi o que sempre norteou o nosso negócio. Então hoje eu sempre tenho esse cuidado de saber o nome de todo mundo, conversar com essas pessoas, saber o que elas gostam, o que elas não gostam. Então nisso acabo participando, por exemplo, do time de futebol da agência, porque... Tu continua jogando? Continua jogando. De goleiro? Não, eu abandonei esse... Abandonei o gol. Abandonei o gol, chega de sofrer. No time da agência eu sou atacante. Opa! E pé quente, porque nosso time foi campeão da Copa das Agências aqui do Estado. Então é... E ele foi o artilheiro. Eu fui o artilheiro da competição aqui. Ou seja, desde São Paulo para disputar o campeonato. Sim, sim. E aí então eu até brinquei com ele. Eu digo, olha, hoje o presidente da agência vai pagar o churrasco para o artilheiro da competição. Isso, peguei a nove, não é porque eu sou presidente, daí para mostrar que também fazia gol. E além do time, tem a banda da agência, então que é justamente para fazer essa integração. Hoje a banda tem quase 15 pessoas ali. E tu participas da banda também? Claro, baterista. Baterista da banda. E tu ensaias? Sim. E levas broncas? Tem que ser, daí é um membro da banda. Então ali, inclusive o capitão do time não sou eu justamente para fazer a divisão. E leva bronca também? Leva, tem que ser. Foi mais uma fruta que caiu perto do pé, a questão da banda, da música. Porque eu também tive na minha juventude, banda. Também, embora... Ele é de rock, é a tua? A minha era de baile, de tocar em bailes, em reunião dançante, da nossa época. Só que embora eu fosse paralítico do ouvido, eu consegui formar uma banda maravilhosa lá em Itacoara, que se consagrou durante cinco anos, tocando por toda aquela região do Vale dos Sinos. Genial. Ele falou que uma das coisas que tem prazer é em lidar com as pessoas que fazem parte da equipe, que sabem o nome de todo mundo, etc e tal. Tua vida inteira trabalhaste com patrões. E tiveste aquele patrão glorioso que foi o Breno Caldas e tivesse depois outros patrões. No próximo segmento, eu quero que me fale alguma coisa dessa experiência com patrões diferentes. Tá certo? Ok. Agora, nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com o Jurandir Soares e com o Tiago Ritter. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230-1554. Jurandir, eu quero saber da tua experiência com patrões depois do Breno Caldas, glorioso. Bom, mas aí... Os patrões todos que tu tivesse. Depois do Breno Caldas, glorioso, já disseste bem, né? Porque o doutor Breno Caldas era uma figura ímpar, uma figura marcante, uma figura que marcou história aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas como o teu patrão também era bacana, porque... Também, também. Ele sabia o nome de todos os funcionários. Também, sim. E chamava, a gente conversava, não tinha qualquer problema de redação, chamava, conversava, não tinha aquele negócio assim de espinafrar e tal, né? Sempre, todos os contatos que eu tive com ele foram muito bons, né? Porque ele tinha o respeito, o respeito pelas pessoas, que isso aí eu acho que é o fundamental para quem exerce um comando, é ter respeito pelos seus subalternos. E ele tinha esse respeito. Depois dele, nós tivemos ali na Caldas Júnior o Renato Ribeiro, né? Uma pessoa já bem diferente, mas ao mesmo tempo também, podemos dizer assim, que foi uma pessoa que também valorizou muito todo o pessoal que trabalhava lá, tanto é que ele buscou o pessoal do Correio, do povo, da Folha da Tarde, que trabalhava anteriormente, porque assumiu em 86, depois de ter falido a empresa, né? Mas também foi uma pessoa muito boa. Ele e especialmente o irmão dele, o Carlos Ribeiro, né? Uma pessoa com quem, até hoje, mantém uma relação muito boa, porque ele exercia aquela sua liderança, sua atividade com autoridade, mas sem autoritarismo, né? Então, foi uma relação boa que eu tive com ele. Esses dois patrões, assim, vamos dizer. E agora tu estás com o terceiro. Sim, agora nós temos, né? Embora hoje até o meu contrato com a empresa seja um pouco diferenciado, eu sou um prestador de serviço, já não sou um funcionário da empresa, né? Então, o que já estabelece, assim, uma certa diferença. E hoje o comando da empresa está em São Paulo, né? Então, aqui tem os que... Como é que tu enveredaste por essa área do jornalismo internacional? Essa área, pois aí, que está também, da mesma forma com ele, gostava do esporte. Sempre gostei do futebol, né? E ligado ao esporte. E até queria fazer o jornalismo esportivo. Que depois ele fez. É, ele chegou a iniciar. Chegou a iniciar isso ali. Mas, quando eu entrei para a Folha da Tarte, em 71, nós vivenciávamos aquelas grandes transformações do mundo, a partir de 68, revolução de 68 na França, a guerra do Vietnã, guerra no Oriente Médio. Todos os acontecimentos marcantes que me intrigavam, né? E que me questionavam do porquê que isso estava acontecendo. E, à medida que eu comecei a me enfronhar naqueles acontecimentos, eu comecei a pegar gosto por aquilo ali. E aí, de repente, surgiu o convite para eu trabalhar na área internacional. E eu não hesitei. Fui imediatamente para a área internacional. E aí, peguei o gosto pela área internacional. Tanto é que eu me especializei nisso aí. Fui fazer um pós-graduação, né? Em ciência política, voltado para relações internacionais. Porque tomei o gosto e, especialmente, a partir do Oriente Médio, daquele conflito de 5 mil anos que ninguém entende e tal, procurei ir fundo. Escrevi um livro sobre a questão do Oriente Médio, né? Israel versus Palestina. Tu já entendes a questão? Tu já entendes a questão? Posso dizer que entendo. Tu foste convidado também a ficar nos Estados Unidos um período, né? Que tipo de coisa tu fizesse lá? Fizesse curso? Isso aí foi a época que tinha o consulado dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre ainda, né? Eu tinha uma página diária na Folha da Tarde chamada Repórter Internacional. E aí eu fui convidado pelo governo americano para passar um ano, um mês nos Estados Unidos, né? Para manter contato com os grandes veículos de comunicação, as revistas, Time, né? Com as redes de televisão, NBC, ABC e os jornais. Eu acho no Posto, New York Times, São Francisco Chronicle. Eu tive uma oportunidade extraordinária naquela época, e isso foi em 1980, de percorrer os Estados Unidos de cabo a rabo. Fui por todo o país, né? De leste a oeste, sul a norte, conhecendo os grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos. Aquilo ali, para mim, foi assim um salto de qualidade muito grande, né? E um aperfeiçoamento do meu trabalho. E no ano seguinte, fui convidado a ir para a Arábia, pelo governo da Arábia Saudita, também para, durante um mês, percorrer países da Arábia Saudita, para, justamente em decorrência desse meu trabalho, voltado para as questões do Oriente Médio, para conhecer aquela área lá e tal. O Tiago, a conversação percorre o mundo sem sair de casa, né? Como é que tu és em relação a viagens? Eu gosto bastante também. Acho que está no sangue, assim, esse interesse em conhecer o mundo, né? Logo que eu me formei, eu fiz um intercâmbio na Romênia. Passei três meses... Romênia? Por que Romênia? Por que Romênia? É uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu passei no programa da IESEC, que é uma associação internacional de estudantes, assim, que promove intercâmbios com alunos do mundo inteiro. E tinham várias oportunidades. E surgiu uma na Romênia. E eu pensei, putz, daqui a pouco Inglaterra, França, são países que, eventualmente, vai conhecer. Agora, a Romênia jamais entraria numa rota. Vamos ver o que tem na Romênia. E me mandei pra lá. Valeu? Valeu. Putz, é uma experiência excelente, assim. Porque eu peguei, isso foi em 2001, então eu peguei um período ainda com muitos resquícios da era comunista. Então, ali, a história do Tchauchesco ainda estava muito presente na mente de várias pessoas. Tinha, assim, um choque de gerações, os mais jovens felizes com a abertura, com o capitalismo, e aproveitando isso. E os mais velhos ainda sentindo muito o final do comunismo, aquela coisa que o governo não dava mais. Então, foi uma experiência muito mais profissional, uma experiência de vida, assim, né? Poder passar um tempo naquele país. E, enfim, aproveitei que estava lá, depois fiz a ronda toda ali, mochilando pela Europa, pra poder conhecer os cantinhos. Fiz uma parte sozinho e uma parte com a namorada da época, assim, que morava na Itália, ela, inclusive, ficou pela Europa. Mas, como ela tinha família na Itália, a gente passou um tempo juntos em Treviso, em Roma, e o resto eu fiz mochilando ali, principalmente o leste europeu. Hungria, um pouco da Áustria, pela Romênia. Foi uma experiência bacana. Olha, muito não. Mas, recentemente, agora, até num período, agora, solteiro, depois de nove anos, aí. Então, está justamente numa fase aí, avulsa. Por isso que tu tá aqui em Porto Alegre, na casa da mamãe? Aproveitando o colo da mamãe, né? É bom, é bom. Aliás, eu já vi uma entrevista toda, e estou dizendo que não é o colo, a comida da mamãe, que é maravilhosa. Mas ela tem uma mão espetacular, tanto pra salgado, pra doce, o que passar pela mão da dona Bete ali, sai bem. E eu soube que tu frequentes a cozinha também. Olha, tento ali, eu sou um pouco preguiçoso, mas quando eu vou, eu me esmero pra fazer uma coisa bacana, assim. Mas precisa ter muito convidado ou muita namorada. Não, às vezes no ambiente familiar também é legal, assim. O que eu faço é o seguinte, como o seu jurandir aqui tem um churrasco que é imbatível... Que família é essa? É, não, é bom ali, né? Pra ficar em forma é difícil. Mas como ele tem ali, faz uma picanha, galeto e um lombinho de porco que é imbatível, eu fui tentar, né, achar um caminho. Assim como na comunicação, eu fui pra um caminho alternativo também na culinária, pra não conflitar. Então tem um entrecô que é espetacular, assim. Quando quiser, quando tem churrasco na minha casa, eu só sirvo entrecô porque eu sei que ele não dominou ainda o tempo da carne. E esse eu não me atrevo a fazer. Esse eu não me atrevo. Aliás, me atrevi um dia e não deu certo e já deixei. Essa é a tua especialidade. Eu continuo com a minha picanha no espeto ali, que bem sucedida. E ninguém ensina pro outro? Quer dizer, ele não te ensina o tempo do entrecô? Tu não ensina como é que faz picanha? Não, não. Vai lá pras panelas e tal e tem que sair coisa boa sempre.